Vamos aprender o passo básico do carimbó. Uma das pernas sobe e desce, muito discretamente, enquanto a outra faz um semicírculo bem discreto, para frente, para trás, para frente, para trás. Ao mesmo tempo, vamos lá. Enquanto uma perna sobe e desce bem discretamente, a outra faz um semicírculo muito suavemente. Esse movimento, depois, roda como quiser. Faz 180 graus, faz uma volta completa, ou não, como quiser. Movimenta para frente, movimenta para trás, movimenta para um lado, movimenta para o outro. Música 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 Aqui tem caralho Com a luz do meu lado E com as cajinhas que me arrumaram